Bom dia para você, bênçãos e graças de Deus, para você, para a sua família, sobre cada um de nós. E nós nos voltamos para esse Deus, esse bom e misericordioso Deus, e pedimos força, sabedoria e esperança. Senhor, que tenhamos esta paz no nosso coração, e pedimos que cada um de nós seja paciente, compreensivo, justo, equilibrado, que sejamos bons, alegres, que todos quantos se encontrarem conosco, sintam o vosso amor, o vosso perdão, a vossa presença. Senhor, derramais sobre nós esta vossa bênção. Sejamos protegidos por vós. E por isso, nos dirigimos ao Pai, ao Paizinho do Céu, e pedimos o mais precioso dom, o Espírito Santo, dizendo, Vim de Espírito Santo, e acendei em nossos corações o fogo do amor divino, e afugentai para longe de nós, as pragas, os psíquicos e espirituais. Espírito Consolador, aliviai-nos de tudo quanto nos aflige. Enviai do alto, ó Espírito Parácrito. Espírito Santo, um raio da vossa luz, iluminai o nosso entendimento, fortalecei a nossa vontade, purificai o nosso coração, para que sejamos fiéis a Jesus, nosso Salvador, que acompanha cada um de nós, nossa família, com este seu olhar de ternura, de perdão. E nós, confiando no nosso Deus, pedimos também a intercessão da nossa Mãe. A Mãe de Jesus, a Mãe do Filho de Deus, Ele nos la deu como nossa Mãe, Mãe da Misericórdia, rogai, rogai por nós. E com São Francisco dizemos, Santa Virgem Maria, não há mulher nascida no mundo semelhante a vós, filha e serva do Altíssimo Rei e Pai Celestial, Mãe de nosso Santíssimo Senhor Jesus Cristo, esposa do Espírito Santo, rogai por nós, Mãe. Com São Miguel Arcanjo e todas as virtudes do céu e todos os santos, junto a vosso Santíssimo e direto Filho, nosso Senhor e Mestre. Mãe da Misericórdia, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe da Misericórdia, rogai por nós. E com São Francisco de Assis, colocamos-nos diante da cruz, a cruz de São Damião. E com ele dizemos, Grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, Pai às trevas da minha alma, dá-me uma fé íntegra, uma esperança firme. Cedei, meu Deus, que eu vos conheça muito, para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos e de acordo com a vossa Santíssima Vontade. São Francisco terminava a oração colocando-se nas mãos misericordiosas de Jesus. Também nós. Meu Deus e meu tudo, meu Senhor e meu Deus, meu Deus e meu tudo, Senhor Jesus. E colocamos sobre a vossa proteção nossa vida, nossa família, os que moram, convivem e trabalham conosco, Senhor. Que essa vossa bênção seja derramada sobre cada um, sobre todos, sobre aqueles que conhecemos, mas também tantos e tantos outros que sofrem e estão angustiados, Senhor. Senhor, derramai essa vossa bênção sobre cada um de nós, nossa família, todos aqueles que estão presentes no nosso coração. e abençoai também os alimentos que nós vamos receber. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volte à sua face e tenha misericórdia de vós. O Senhor vos abençoe com todas as bênçãos celestes e terrestres, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, que o Espírito Santo, fonte de paz, fonte de Deus, permaneçam presentes em sua vida, na vida de sua família, ao longo deste dia. Paz e bem. Que Deus abençoe a você. Abençoe a todos. E até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem.